Na verdade, o trabalho do nosso grupo é uma iniciativa feita aqui na Fiocruz do Rio de Janeiro e essa iniciativa tem a ver com a questão de responder algumas demandas da saúde pública. Então, a gente sabe que a gente tem um grupo de doenças que é o defeito de tubo neural, que são problemas importantes nos fetos, nos recém-nascidos, graves, porque tem um acometimento no que diz respeito à questão, como eu posso dizer, relacionada ao desenvolvimento desses nenéns. Então, são nenéns que têm déficit, muitas vezes, de locomoção, são nenéns que têm déficit de continência fecal, de continência urinária. E a nossa cirurgia tenta transpor para o ambiente intrauterino uma coisa que já era feita tradicionalmente fora do outro. Então, na verdade, você faz essa cirurgia em fetos, em gestações de mais ou menos seis meses e meio, sete meses, em torno de 28 semanas. Você faz cirurgias reparadoras da coluna através de uma técnica, que é uma técnica de videolaparoscopia parecida com o que você tem, mal comparando a questão da endoscopia digestiva, colonoscopia, mas com materiais apropriados para a cirurgia intrauterina. E aí você consegue desenvolver, fazer uma prevenção, uma minimização desses defeitos que eu falei com você. E também dos defeitos do próprio desenvolvimento do sistema nervoso central, de problemas relacionados a aprendizado, fala, enfim, outras questões relacionadas a isso. Então, basicamente, a nossa ideia é essa, é antecipar para poder prevenir melhor. Tchau, 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 tchau.